O CPH é o torneio mais tradicional do Brasil, chegando esse ano a sua décima quarta temporada. Por isso a gente conversou com alguns jogadores aqui no H2Club para saber qual o momento mais marcante para eles na história da série. O momento que mais marcou foi o momento que eu ganhei um troféu do CPH, quer dizer, eu puxei um troféu de terceiro lugar. Eu estava sem jogar pôquer já, até por motivos familiares, minha esposa não gostava muito que eu jogasse. Aí eu fiquei acho que uns seis meses sem jogar e calhou de ser uma etapa que eu tinha uma festa de criança para ir. E na hora H minha esposa falou, ah, você não precisa ir que vai umas amigas, vai fazer alguma coisa, vai jogar pôquer. Eu falei, mas eu posso jogar? Não, pode, vai lá. E era o CPH e aí fui para o dia 2, bem, ela falou, não, mas era um dia só, você estava jogando dois. Eu falei, não, vamos combinar o dia seguinte, se eu cravar esse turnê eu continuo jogando, se eu não cravar eu paro de jogar pôquer. Aí eu cravei, foi bem legal a história. Esse ano a primeira vez eu fiz, na verdade eu fui bolha da mesa final, então foi a minha primeira vez. Então ficou bem marcante, bem marcante para mim. Para mim foi uma final de Omaha, eu fiz mesa final com Norton Sarro, Pimenta, umas velhinhas carimbadas. E foi engraçado porque eu não tinha calculado, o meu voo era 7 horas da manhã. E era 4 horas e a gente ainda tinha 6 caras na mesa. Eu disse, não vai acabar esse negócio. Mas daí me concentrei e resolvi acelerar o jogo para dar tempo de eu pegar meu voo, né. E acabei fazendo heads up e puxamos porque eu deixei ele nervoso. Eu comecei a empurrar na parede, teve uma hora que ele não aguentou mais. E bem na hora que eu estava com a mão muito forte, daí cravamos o Omaha do CPH. A gente foi na disputa do ranking ano passado com o Miranda, que a gente precisava meio que cravar o High Roller, era o último trolley do ano, e ele estava vivo também, eu tinha que torcer para ele cair. Aí ele caiu em quarto, eu acabei cravando, foi bem emocionante ali. Eu quebrei Eyes Eyes com Rei Valete off, Eyes e Rei com Eyes e 4, assim, estava achurrilhado, tinha que ser mesa. Então o troféuzinho está lá guardado em casa, a gente lembra sempre, está lá na estante, né. A programação desta quarta-feira está cheia no H2 Clube. A partir das 5 horas tem início o Main Event, com meio milhão de reais garantidos e o dia 1A. A partir das 7, acontece o dia final do Super High Roller, enquanto às 8, tem início o Omaha Choice, torneio de dia único com 20 mil garantidos na premiação. E aí